O que é a divisão 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 Porque quem é falope, o que não vai meter a canção Porque quem é falope, o que não vai meter a canção Porque quem é falope, o que não vai meter a canção Porque cair em de jornada todos nós precisamos A não have relaxar, os mundo até desaparecer Que bom a fazer Antrag as mulheres que vivemos Então vamos preparar para ter um bruto Para quem é falope, o que não vai ter a canção Porque quem é falope, o que não vai ter a canção Porque quem é divina, o que não vai ter a canção Ape Nice no que não vai ter a canção Todos os dias são um paquete mundo só Se não pôr metem em danco de bebê Se não me môr tontam em porto e lá O que, meus amigos? O que, tudo bagaçam? O que, quem é divisão? O que, não pôr metem em dança? E o que, quem? O que, tudo bagaçam? O que, quem é palampil? O que, não pôr metem em dança? O que, o que, o que, o que, tudo bagaçam? O que, eu não pôr metem em dança? O que, tudo bagaçam? O que, quem? A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.